Nada melhor para refrescar o calor intenso que se faz sentir no Rio por estes dias que um belíssimo passeio pelo cenário absolutamente encantador da Lagoa Rodrigo Freitas. Foi o que fez Paula Ribeiro e a sua equipa. Ora veja. A Lagoa é um local fantástico para assistir ao Porto só. E é um sítio onde, quando eu digo que é uma academia, é um antro de bem-estar e de vida saudável, de encontros de amigos, de malta jovem, mas também de família. O ambiente é ótimo. Ali dá para ver o típico rio da malhação, do exercício do corpo e de tratar deles cuidam-se de facto. E toda a gente, todas as idades. Eu acho que o pôr do sol na Lagoa é mais um item para essa característica que, do meu ponto de vista, só o Rio de Janeiro tem. Que é como a gente define também na revista. É uma cidade muito democrática. Ela é democrática em todos os sentidos, né? Porque os ricos e os pobres se misturam de uma forma incrível, na praia, no futebol, no carnaval. Na própria geografia, né? Você vê o edifício em primeiro plano e a favela no segundo plano. O pôr do sol na Lagoa é um espetáculo que a natureza te oferece de mão beijada. Quer dizer, você não precisa pagar nada. Estamos a adorar esta viagem. Estamos numa das cidades mais bonitas do mundo. E tem sido uma experiência maravilhosa porque contactamos com as pessoas e sentimos de perto essa coisa toda do samba. Porque uma das razões que nos levou a vir cá é que nós íamos fazer uma edição também. A edição de março, conhecida pelo carnaval do Rio. E é importante conhecer as escolas, a maneira como funcionam. Nenhum de nós, por mais que apareça lá em Portugal imagens de televisão, os bastidores, a maneira como as pessoas vivem a festa. Não poderíamos aperceber-nos disso. A não ser através de telenovelas e de um ou outro documentário e reportagens que vimos. E por isso estamos aqui no Rio a divertir-nos, a tentar perceber o que é esta coisa da cidade do samba e de viver o samba. E pronto. Mas a seguir há outras coisas como um pôr do sol maravilhoso no arpoador. Esse aqui também na Lagoa. Pequenos elementos que são muito recompensadores. Porque o cenário é realmente fantástico. Poder escrever sobre o que nós estamos aqui a presenciar, a viver. Já lá vão quatro dias e ainda temos mais dias pela frente. E cada dia tem sido uma surpresa enorme. De conhecer novos espaços, a história. Estou a adorar e estou a perceber um monte de coisas, muita coisa que já conhecia a priori no meu país e a partir do que de cá vai para lá. E poder estar aqui a viver isso pessoalmente é fantástico. E ainda por mais vamos poder escrever sobre isso e sobre as nossas impressões sobre o rio. A menina do Anel, de Luiz Estrela do Caetano, acho que foi inspirada na Lagoa porque toda a gente se encontrava ali. As pessoas não precisavam de marcar um encontro, não havia telemóveis. E as pessoas encontravam-se lá e os fricos todos da altura e os criativos e os poetas todos da altura. O Cazuza, a turma do Cazuza, a Elis na década de 70. E, de repente, aquele pessoal encontrava-se todo ali. Então, de repente, estás ali num cenário absolutamente maravilhoso, a ver o sol cair e no meio do lago, ali a patinar nos pedalinhos. E, de repente, estás a pensar quem é que já esteve ali, quem é que se inspirou ali, quem é que escreveu uma canção a partir dali. E isso é muito engraçado.